Bem-vindo a mais um episódio de Põe Toque Tão e Mói. Aproveita e deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho e bora. Bem, hoje é um dia muito bom. Hoje é um dia muito bom. É meio difícil. Põe Toque Tão. 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 Eu tenho. Tenta, peraí, que eu vou... Aqui, assim. Que droga O jogo tá nem aí com a minha vida O jogo tá nem aqui 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 O jogo tá nem aqui